Olá, você está no canal Fênix Oráculos, eu sou a Fênix e hoje eu estou com o tema Ele ou ela pensou em mim hoje? O que pensou e o que fará? Esse tema eu faço aqui todos os domingos para vocês, então já estou chegando para renovar o tema Quem sempre me acompanha, vamos ver se mudou alguma coisa, se as energias já estão diferentes Você que está chegando aqui agora, seja muito bem-vindo, se inscreva no canal e ative o sininho Para continuar recebendo os meus vídeos, porque tem vídeo novo aqui no canal todos os dias E você não vai querer perder, não vai querer ficar de fora do que está acontecendo aqui Você que sempre me assiste, mas ainda não é inscrito, se inscreva no canal também Porque assim, além de você não perder mais nada, você ainda me ajuda aqui com o crescimento do canal Porque meus amores, o canal aqui só cresce com a ajuda de você aí de casa, viu? Então eu preciso sim que você se inscreva, que você deixe seu like, que é tão importante aqui para o canal E já vai pensando aí nessa pessoa que você quer saber, mentaliza a pessoa E escolha aqui uma das duas opções, a primeira opção é o cristal branco A segunda opção é o cristal verde Lembrando que quem tem mais de um pretendente, se quiser escolher uma opção para cada pretendente Pode, fique à vontade Quem gosta de assistir as duas para ver qual que ressoa melhor aí com a sua história Também pode, viu meus amores? Fiquem à vontade, porque as leituras aqui do canal são coletivas Então muitas vezes uma complementa a outra Não tem o menor problema, se você tiver em dúvida, não saber qual das duas escolher Assiste as duas, que assim você vai saber qual que vai se encaixar melhor aí para você E qual que vai ressoar melhor aí com o seu caso, tá bom? E vamos lá então, né? Me sigam também lá no Instagram, que é fênix.oráculos Se você preferir, aqui embaixo na descrição do vídeo tem o link Hoje temos aqui, ó, o conselho do oráculo, como todos os domingos E hoje eu estou trazendo dois, ó, dois oráculos aqui para aconselhamento Quero lembrar a todos vocês que eu não faço leituras particulares Somente essas aqui, que são gerais e gratuitas São várias energias aqui, tá bom meus amores? E também quero lembrá-los que os vídeos não tem prazo de validade, tá? O momento que você encontrar no YouTube é o momento certo para você E vamos lá então, vamos descobrir o que esse ser de luz aí, né? Será que pensou? Será que não pensou em você? O que pensou e o que vai fazer? Vamos ver aqui agora Quem se conectou com o cristal branco? Vamos lá então Cristal branco Vou colocar aqui do lado, gente, para não atrapalhar Vamos lá Quem se conectou com o cristal branco? Ele ou ela pensou no consulente hoje, Tarô? Ele ou ela pensou no consulente? O que pensou e o que fará? Vamos ver aqui agora Ele ou ela pensou, opa Pensou no consulente hoje? Pensou no consulente, Tarô? Saiu aqui o seis de espadas O que mais? Vamos lá A temperança E o quatro de ouros O que pensou? Saiu a carta do louco O que pensou? Dez de copas E o cavaleiro de espadas E o que ele ou ela vai fazer, Tarô? O que ele ou ela fará? Saiu aqui o nove de espadas O que ele ou ela fará? O sete de paus E a rainha de paus Vou tirar aqui também Com o baralho cigano Vamos lá Ele ou ela pensou nos consulentes hoje, Tarô? Ele ou ela pensou no consulente hoje? Pensou Pensou no consulente? Vamos ver Saiu aqui a carta da foice A carta da montanha O que pensou? Os ratos E a carta E o que ele ou ela vai fazer? O que ele ou ela fará, Tarô? Saiu a carta da cigana E A carta da casa Vou tirar aqui também a energia Qual que é a energia? Que essa pessoa está vibrando aí Em relação aos consulentes Qual a energia que essa pessoa vibra? Opa Gente, saíram duas aqui Mas só virou essa aqui Eu vou considerar só a que virou, tá, gente? Ó Vamos lá, então Essa pessoa que você pensou aí Que você está mentalizando, olha Ela está na energia da Imperatriz Gente, olha só Essa cartinha da Imperatriz Já me fala que essa pessoa Te admira demais Essa pessoa Vê você de uma forma muito bonita Com muita admiração Te acha alguém, né? Que chama a atenção Uma pessoa bonita Vê muitas qualidades em você, consulente Olha A carta da Imperatriz me fala tudo isso E me fala também Que essa pessoa pensou em você sim Já saiu aqui, tá? Na primeira cartinha que eu tirei A Imperatriz sim Já me responde como um sim Essa pessoa não só pensou em você Como ela te admira muito Ela tem muita admiração em você Ela te vê como alguém especial Como alguém diferente Como alguém cheio Ou cheia, né? De qualidades aqui, tá, meus amores? Aí aqui eu perguntei, né? Se tinha pensado Já falei que pensou Sim, pensou E aqui também saiu a Temperança Que me responde também Como um sim Então eu vejo que essa pessoa pensou E ficou pensando, né? Em equilibrar a situação de vocês Se vocês estão brigados Se vocês tiveram algum desentendimento Ou mesmo, né? Se existe alguma situação aí Precisando de equilíbrio Precisando de cura Olha, essa pessoa Ficou pensando em fazer isso Em promover isso A carta da Temperança aqui O que mais? Eu vejo essa pessoa, olha Querendo se afastar de problemas Olha só Seis de espadas Me parece que essa cartinha Saiu no mesmo lugar ontem Na leitura de sábado Se eu não me engano, tá, gente? Porque são muitas leituras aqui Às vezes eu me confundo Mas me parece que sim Deve ter várias pessoas aí De ontem aqui, né? As mesmas energias aqui Eu tô vendo essa pessoa, olha Pensando em se afastar de problemas, tá? Deixar os problemas, ó Pra trás Seja lá eles quais forem Essa pessoa pensando, né? Em atravessar esse rio, tá vendo? Deixando os problemas pra trás, tá? Meus amores Encontrando o equilíbrio Essa pessoa, olha Tá se dando conta Que ela tem muito apego Em você, consulente Olha aqui Quatro de ouros Essa cartinha Eu acho tão bonitinha, gente Tá vendo aqui Que tem um ratinho, né? Dentro do bule Ele tá escondido ali Mas tá de olho nos biscoitos Tá vendo? Então é como se você, consulente Fosse aqui, ó Os biscoitos O açúcar Essa pessoa Ela tem muito apego em você Então Mesmo quando ela está longe Mesmo quando parece, né? Que ela está longe aí de você Ó Ela fica te observando de longe Ela não consegue se desvencilhar Tem apego, tá? Gente Apego No sentido de sentir falta É A pessoa sente a sua falta Tanto é que está pensando em você Tá? Você tá perguntando, né? Se pensou em você hoje Sim Pensou E como eu falei, olha Pensou em resolver Alguma situação aí entre vocês Ou algo que estava atrapalhando Aí o relacionamento de vocês Tá vendo? Foi esse aqui, ó Junto com a carta das montanhas Cortando os obstáculos, ó Os obstáculos que existem aí entre vocês Tá? Você já tinha saído ali, né? Nos seis de espadas A pessoa tentando, né? Resolver Deixar os problemas pra trás E aqui, ó Vem a confirmação, tá? Essa pessoa querendo mesmo Cortar os obstáculos que existem aí entre vocês O que está afastando vocês Essas montanhas Essa distância aqui pra muitos Olha Essa pessoa deseja cortar tudo isso Que afasta vocês dois um do outro, tá? Mesmo porque, né? A pessoa tá pensando Tem admiração em você Não consegue se desvencilhar Sente a sua falta Quando não está perto Então, gente, olha Essa pessoa com certeza pensou O que mais que pensou? Gente, olha só Que coisa aqui, né? Saiu logo a carta do louco E mostrando que essa pessoa pensou Em se jogar Em se atirar Aí num relacionamento com você Consulente Essa pessoa que você mentalizou Ela se encontra aberta Disposta A ter um relacionamento Se jogar, né? Aí, ó Seja lá, né? O que O que Pra o que der e vier, tá? Se for pra ficar Pra ficar Se for pra namorar Pra namorar Ó Essa pessoa querendo se jogar Se demonstrando, assim Aberta Tá demonstrando interesse Em você, consulente E aqui, gente Olha Saiu dez de copas E o dez de copas É uma carta muito bonita Olha só Tá vendo? Dez de copas, gente Me fala que essa pessoa Olha Ela está aberta aqui, né? Essa é a carta do louco A um relacionamento E não é qualquer coisa, não Essa carta também nos remete A família A algo mais sólido A um relacionamento Já familiar Um namoro mais sério Alguma coisa já mais estável Com estabilidade Essa carta me mostra Que essa pessoa ficou pensando Também Nos sentimentos Que ela tem por você Consulente Ficou pensando Aqui Em compartilhar tudo isso Com você Pensando que ela está Aberta a viver isso E aqui Saiu o cavaleiro de espadas Me mostrando a movimentação Essa pessoa pensando Em se movimentar Pensando em até você Pra resolver Os obstáculos Como eu falei ali Olha Esses seis de espadas Também O que tiver que ser resolvido Trazendo esclarecimentos Tá Porque o cavaleiro de espadas É aquele que vem Pra esclarecer as coisas Pra resolver Então seja lá O que tiver acontecido Entre vocês Eu vejo essa pessoa Já pensando Porque aqui são os pensamentos Né gente Pensando Em se movimentar Pensando em ir até você Pra esclarecer Pra esclarecer aí as coisas Tá Aqui eu vejo também Essa pessoa pensando Em mandar uma mensagem Pra resolver alguns desgastes Olha Alguns desgastes Algumas perdas Que possam ter acontecido Entre vocês Aqui gente Com certeza Se vocês estão aí Distante Alguma coisa Aconteceu Ou algum Mal entendido Ou alguma briga Algum desentendimento Ou mesmo Alguma coisa Pode ter acontecido Na vida da pessoa Que desgastou O relacionamento De vocês Que trouxe esses desgastes Aqui Pra vocês Também Tá Mas essa pessoa Ela tá pensando Como eu falei Em resolver isso Tá gente Em resolver essa questão E ela já pensa Em se movimentar Ela já pensa Em ir até você Em mandar uma mensagem De repente Esclarecendo Né Aí o mal entendido Isso que precisa ser Esclarecido Entre vocês Então eu vejo Essa pessoa pensando Em tudo isso Gente Olha Pensou em você Sim E pensou em tudo isso E agora vamos ver O que ele ou ela Vai fazer Quais serão as ações Né Aí dessa pessoa Porque olha Pensamento Pelo que eu estou vendo Aqui Olha Foi pensamento bom Né Pensamento Aí de coisas boas Entre vocês E as ações aqui Gente Olha só Essa pessoa Ela tá até perdendo Noites de sono Aqui ó Pensando Na situação De vocês Por mais que ela Se defenda Porque aqui saiu Também o set De paus Olha Por mais que ela Se defenda Por mais que ela Tenha a ideologia Dela Por mais que ela Tenha né Aí Alguma coisa Que ela defenda Os pensamentos Dela né Que ela defende Por mais que exista Isso Eu vejo Essa pessoa Olha Desejando Um relacionamento Sólido Com você Tá vendo Aqui a carta Da cigana As cigana São vocês Consulentes No jogo Tá E não importa Se você é homem Ou mulher Aqui ó No canal Não tem gênero Tá Porque a leitura É coletiva Então olha Faça a sua adequação Aí quanto a sua Orientação sexual Tanto faz Tá gente Não importa Tá Então aqui ó Saiu a cigana Mas poderia ser o cigano Então não importa Aqui são vocês Tá Você no jogo Então essa pessoa Desejando você Pra uma estabilidade Olha a carta da casa Pra um relacionamento sério Pra né Estar ali ó Tranquilo É Ficar né Num relacionamento Sólido E já tinha saído aqui Gente ó Saiu a confirmação Tá O dez de copas Também me fala Em relacionamento Sólido Tá vendo Então aqui Olha Essa pessoa Ela tá pensando Muito nisso E vim falar com você Pra te propor Um relacionamento Sólido Vim falar né Que não quer qualquer coisa Que tá querendo Tá disposto A deixar os problemas Pra trás Os impedimentos Pra trás Pra afirmar Algo mais sólido Com você Porque existe Muito sentimento Olha São dez copas Dez copas Cheias aqui ó Dez taças Tá meus amores Então existe Muito sentimento Dessa pessoa Por você Não é à toa Que saiu a imperatriz Aqui né Como eu falei Desde o começo Da leitura Olha Essa pessoa Enxerga você Como essa imperatriz Aqui Como uma pessoa Cheia de qualidades Como uma pessoa Né Aqui olha Que tem tudo Que ele ou ela Deseja num parceiro Então por que não Né Firmar esse Compromisso Por que não Firmar esse relacionamento Mais sólido Aí entre vocês Mas só que aqui gente Olha Saiu também a carta Da rainha de paus Que me mostra né Que essa pessoa Vem com muita paixão Vem disposta A fazer e acontecer Né A te propor isso Mas ela Tá né Aqui ainda um pouco Na defensiva Tá Ainda se defendendo Um pouquinho Mas são Essa intenção Dessa pessoa É vir falar com você Tá É vir Se comunicar com você Nem que for Através de mensagem Talvez mande uma mensagem Primeiro né Pra começar a conversa Pra começar a conversar Com você Mas olha A intenção É firmar esse relacionamento Aqui ó De dez De copas Da cartinha da casa Aqui tá E deixar ó Os obstáculos Pra trás Vamos ver o que sai Aqui no No conselho Do oráculo E agora Gente ó Esse aqui ó É pra você Se você quiser fazer Uma mentalização Pensar em alguma coisa Que você queira perguntar Fique à vontade Esse é o momento Aqui é um aconselhamento Pra você Consulente Vamos ver o que vem Aqui Qual é o aconselhamento Vamos lá Não espere A aprovação alheia Para se satisfazer Com as suas conquistas Seja seu maior fã Se compare aos outros Gente toda vez Que a gente faz isso Que a gente se compara Aos outros Que a gente fica Se comparando A gente sempre coloca Nossa autoestima Lá embaixo Porque a gente fica achando Que o outro é melhor Principalmente Quem tem o costume De ficar olhando Aí Instagram Redes sociais Você vê sempre Você vê sempre Aquelas fotos Lindas Maravilhosas Da pessoa No melhor momento Da vida dela Que ela tirou a foto Aí você fica pensando Nossa Mas essa pessoa Tá sempre assim Gente Aquilo ali 90% Não corresponde A realidade Tá meus amores Quem é que vai colocar Uma foto ruim No Instagram Quem é que vai colocar Um momento ruim No Instagram Pouquíssimas pessoas Meus amores A maioria vai colocar Sempre né Coisas boas A melhor foto O melhor momento Né Então olha Não fique se comparando Né A outras pessoas O que importa Né É É você Se você tiver que se comparar Com alguém Se compare a você mesmo Ontem Será que hoje Você tá melhor do que ontem Se tiver melhor Ó Palmas pra você Ah Fênix Não estou Então vamos Né Vamos lutar Vamos trabalhar Pra hoje Pra que amanhã Você olhe né E fala Ah hoje eu tô melhor Que ontem Tá bom Olha Essa é a ideia aqui Viu meus amores Vou tirar uma aqui também Ó Um aconselhamento Aqui das mensagens Ciganas Vamos ver o que vem Pra vocês aqui Vamos lá Saiu aqui ó Lembre-se sempre Do perigo Do egoísmo E do apego Que podem nos Fazer perder O verdadeiro sentido Dos valores Da felicidade Olha só Aqui tá te alertando Né Pra você É Perceber O perigo Né Do egoísmo E do apego Que podem fazer Leituras Leituras pra relacionamento Aqui Mas o relacionamento É uma parte Né Da nossa vida Existem outras coisas Existem trabalho Existe família Existe né Outros pilares aí Da vida Que a gente deve né Investir também Estudo né Nossos objetivos profissionais Nossos objetivos de vida Então olha Tudo né Tem que ser colocado aí Né Num certo equilíbrio Tá Não é focar só Nenhum lado Tá meus amores E aqui ó Tá alertando pro perigo De você ter o apego Né De você Ficar Se tornar até egoísta E perder né O verdadeiro sentido Dos valores da felicidade Que aí você vai achar Que a felicidade De repente é possuir Alguma coisa Não é gente A felicidade Estão nas coisas Mais simples Né Nas coisas mais simples Que às vezes A gente nem valoriza Em pequenas coisas É que estão Aqui está A nossa felicidade Basta que a gente Consiga enxergá-la né Prestar atenção aí As pequenas coisas Que todos nós temos E que muitas vezes A gente não valoriza Tá bom Então olha Fica aqui o aconselhamento Se você gostou Deixa um like aí pra mim Não esqueçam do like Que ajuda bastante o canal Se você gostou Dessa leitura Compartilhe com outras pessoas Né Que também gostam De tarô Claro né Que assim vocês me ajudam A ajudar outros E eu vou passando lá Pro cristal verde Vamos ver o que vem Lá pro pessoal do verde Vamos ver o que vem Cristal verde agora Vamos ver Vamos ver Vamos ver Será que ele ou ela Pensou no consulente hoje Vamos ver Cristal verde Quem se conectou Com o cristal verde agora Vamos lá Vamos lá Cristal verde Ele ou ela Pensou em você hoje O que pensou E o que vai fazer Vamos ver aqui agora Ele ou ela Pensou no consulente hoje O que pensou E o que fará Vamos ver aqui agora Ele ou ela Pensou no consulente hoje Vamos lá Ele ou ela Pensou no consulente Saiu aqui O cinco de espadas Aqui mais Saiu também O oito de espadas E o seis de paus O que pensou O que ele ou ela Pensou Saiu o rei de ouros O que ele ou ela Pensou Cavaleira de espadas Ele ou ela Pensou A temperança E o que ele ou ela Vai fazer Saiu a carta do carro O que mais Saiu dez de espadas E a carta do louco Vou tirar aqui também Com o baralho cigano Vamos ver o que vem aqui Ele ou ela Pensou no consulente Hoje Ele ou ela Pensou No consulente Saiu aqui A carta dos caminhos Mais E a carta do jardim O que pensou A árvore Que pensou O caixão E o que ele ou ela Vai fazer A carta do cão E a carta da foice Eu vou ver aqui Qual que é a energia Que essa pessoa está vibrando Em relação a você Consulente Qual que é a energia Que ele ou ela Está vibrando Saiu aqui Olha A carta do papa Gente Olha Essa pessoa Que você mentalizou Ela já está aqui Na energia do papa Isso quer dizer Que ela já está Querendo agir De uma forma Correta Com você Consulente Está pensando Em seguir as normas Da sociedade Fazer tudo certinho Normalmente Essa cartinha Me fala De alguém Muito cheio De normas Muito cheio De regras Uma pessoa Bem Assim Que gosta De fazer tudo certo Sabe aquela pessoa Que está sempre Seguindo as normas Quer fazer tudo certinho Não quer que nada Saia fora Dos conformes Olha Eu vejo Essa pessoa Nessa energia E se pensou Em você Aqui o papa Já me responde Como um sim Pensou sim E mais Aqui também Eu fiz a pergunta Saiu aqui também O Seis de paus Que é a carta Da vitória Então eu vejo Que essa pessoa Pensou sim Pensou em você Mas aqui gente Olha Essa pessoa Ela pensou Em Em se aproximar De você Tá Aqui Em De repente Se você brigou Se você teve algum Algum mal entendido Com essa pessoa Ou Se ela se afastou De você Por algum motivo Gente olha Eu estou vendo Essa pessoa Desejando Olha Sair vitorioso Numa situação Tá Mas aqui ó Saiu também Os cinco de espadas E os cinco de espadas Me falam De uma vitória Sem honra Tá Então pode ser Que essa pessoa Ela tenha se afastado De você Ou ela tenha Se mantido longe Achando que Que fosse a coisa Mais certa A se fazer Achando que Estava certo Agir assim Mas Essa cartinha É a carta da vitória Sem honra Então por mais Que essa pessoa Se sinta vitoriosa Fazendo o que Ela está fazendo É como se Ela estivesse assim Percebendo Que isso Que ela está fazendo Por mais Que ela ache Que tem o controle Da situação Por mais Que ela ache Que esse é o modo Certo de eu agir Olha Essa pessoa Está percebendo Que isso não está Trazendo felicidade Para ele Ou para ela Tá Porque essa carta Aqui ó Me mostra Uma pessoa Vitoriosa Mas que ela Não está feliz Com isso Essa vitória Não trouxe Felicidade Para ele Ou para ela Tá Então aqui ó Eu não sei O que que houve Aí entre vocês Né Mas por mais Que essa pessoa Tenha se sentido Vitorioso Tenha se sentido Aqui né Que está saindo Vitorioso Olha Isso não trouxe Felicidade Para essa pessoa E essa pessoa Agora Ela pensa Em de repente Admitir um erro Ou então Aceitar alguma coisa De você Consulente Que ela não estava Aceitando antes Tá Porque ela percebe Que não adianta nada Né Ela se sentir Segura de si Dona da razão E não estar feliz Então olha Essa pessoa está pensando Em dar o braço A torcer Tá E pensando assim ó Que que adianta Eu estar aqui né Todo poderoso Mas não estou feliz De repente é melhor Eu dar o braço A torcer Eu aceitar Alguma situação Aqui Ou então É Reconhecer Que tenha feito Alguma coisa errada Para poder Ter uma nova chance Aí com você Consulente Ou então ter alguma coisa É Se acertar com você Porque é o que eu estou vendo Aqui tá gente Olha E aqui saiu também O oito de espadas O oito de espadas Me mostra uma pessoa Se sentindo sem saída Se sentindo encurralada Então olha Essa pessoa ficou pensando Em você Mas veja bem Essa pessoa ficou pensando Que ela não agiu muito bem Né Que ela Talvez ela Devesse fazer algo diferente Tá Aí ó Em relação a você Mas agora ela está Com receio Eu não sei o que foi Que aconteceu Porque aqui não saiu Pra mim E a leitura É uma leitura coletiva Né Então vocês façam A adaptação de vocês Meus amores Essa pessoa Ela tá se sentindo Sem saída Ela tá se sentindo insegura De vir falar com você De se encontrar Com você Ó Essa é a carta Do jardim aqui Que me fala De encontros Então é uma pessoa Que tem dúvidas Em relação a encontros Aí com você Se você vai querer Ainda se encontrar Com ele Ou com ela Tá gente É essa questão aqui Tá Essa pessoa Está em dúvida Tá vendo Que tem dois caminhos Aqui Será que Ainda tem Né O caminho Que leva até você Ou será que ela Vai ter que seguir Pelo outro Tá Eu não sei Como eu falei Eu não sei O que a pessoa fez Mas provavelmente Né Fez alguma coisa Que está fazendo Com que ele Pense isso Né Não sei agora Se ela ainda Vai me querer Se ele ainda Vai me querer Será Né Aqui ó Essa pessoa Pensando isso Tá O que mais pensou Olha gente Pensou Em vir até você Para esclarecer As coisas Olha aqui O cavaleiro de espadas Essa carta Tem saído muito Nas leituras Eu acredito Que tem Várias pessoas Aqui precisando Esclarecer coisas Que acompanham Aqui o canal Porque está saindo Né gente Poxa Em 78 cartas Sempre tem saído Essa São muitas cartas Né Para sair sempre As mesmas Né Então veja bem Né Que com certeza A energia Né De vocês Que estão Acompanhando Aqui Provavelmente Deve ter um grupo De pessoas Grande Precisando Esclarecimento Né Precisando resolver Algumas coisas Aí E olha E essa pessoa Ficou pensando nisso Tá Em trazer Esclarecimentos Em resolver Essa situação Em se movimentar Para fazer Isso acontecer Para que vocês Consigam Ó Para quem precisa Até mesmo De uma cura Saiu a temperança Aqui também Saiu também Na primeira leitura Por isso que eu estou Falando gente Saiu também O cavaleiro de espadas Na primeira leitura Então eu acredito Que Né A energia de vocês Né Tá puxando Aqui essas cartas Que realmente Tem muitas pessoas Aqui precisando De cura Precisando de esclarecer O relacionamento Precisando de Temperar Também O equilíbrio Encontrar esse equilíbrio Tá Olha só A taça com fogo A taça com água Né O equilíbrio Aqui entre as duas Né Olha só E essa pessoa Pensando nisso Viu gente Ó Porque aqui são O que mais Né Estou perguntando Os pensamentos Essa pessoa Pensando Né Em Esclarecer Em resolver Em se acertar Em equilibrar O que tiver O que tiver Em desequilíbrio Entre vocês O que tiver Que precisar De uma cura Em curar E aqui gente Olha Envolve transformação Olha aqui a carta Do caixão Tá Envolve inícios Reinícios Com transformação Tá Reinícios aqui Com transformação Não é de qualquer jeito Não Tá Aqui ó Se tiver que ter Um reinício Precisa existir Uma transformação Não dá pra ficar Como era antes Não dá pra ver Como estava Tá Ó A carta do caixão Me mostra isso E que mais Olha Aqui gente Duas cartas Mostrando Um relacionamento Sólido Essa pessoa Desejando Ó A solidez Aí do seu lado Tá Ser o seu Rei de ouros A carta da árvore Também me fala De estabilidade Tá vendo aqui Tanto no tarô Como no baralho cigano Então essa pessoa Olha Desejando essa estabilidade Ao seu lado Consulente Pensando nisso Tá Porque aqui São os pensamentos Então essa pessoa Olha Pensou em você Sim Ficou pensando Em estabilidade Ao seu lado Ficou pensando Em aceitar De repente Alguma coisa Ou reconhecer Algum erro É Tem dúvidas Se você vai querer Se você vai aceitar As dúvidas Dessa pessoa Desejando Sair vitorioso Desejando isso Mas com muitas dúvidas Se vai conseguir Essa vitória Essa pessoa Pensa nisso Será que eu vou conseguir Essa vitória Será que se eu propor Um relacionamento Mais sólido Eu vou sair vitorioso Eu vou conseguir Ir por esse caminho Ainda Mesmo agindo certo Será que se eu agir Certo agora Dessa vez Será que eu vou ser aceito Será que vai dar certo Será que ainda Temos chance É essa pergunta Aqui Tá gente Essa pessoa Pensando nisso Tá Pensando em você E pensando nisso Será que eu ainda Tenho uma oportunidade Tá É isso que essa pessoa Pensou 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 muito Inclusive Né E o que vai fazer Já que ficou pensando Em coisas boas Né O que fará Olha gente Aqui Eu vejo sim Uma movimentação Tá Olha aqui Saiu a carta do carro Então essa pessoa Vai tentar sim Uma movimentação Vai se mexer Né Ainda que tenha aqui Um 10 de espadas Tá É Ainda que Essa pessoa Se sinta Talvez Injustiçada Ou se sinta Apunhalada Pelas costas Gente Às vezes aqui Mesmo a pessoa Fazendo Né O lado Errado Né Às vezes acontece Muito isso Eu vejo vocês Falando aí nos comentários Né Mesmo a pessoa Que foi ela Que agiu mal Mesmo assim Ela acha Às vezes Que tem a razão Ela se sente Ela injustiçada Ela se sente Ela né Aqui a ferida Então olha Mas ainda que sinta Né Ainda que tenha Esse sentimento Aqui Eu vejo Essa pessoa Aberta Tá Disponível Olha Disponível A você Também saiu a carta Do louco Na outra Na outra leitura Meus amores Por isso que eu tô Falando que tem Várias cartas Aqui iguais Porque Quando saem Várias assim Né Jogos diferentes Decks diferentes Saem as mesmas cartas Então Ou tem muita gente Precisando da mesma mensagem Ou é um complemento Né Uma mensagem Complementa a outra Quem sentir a necessidade Dá uma olhada Lá na outra Tá bom Vocês vão ver Que estão as mesmas cartinhas Aqui Saiu lá também Bem parecido Então olha só A carta do louco Me fala que essa pessoa Está disponível Pra ter um relacionamento Com você ainda Está disposta A investir nisso Seja lá Seja lá O que der Está disposto Para o que der E vier Tanto para o bem Como para o mal Se vai dar bom Se vai dar ruim Não importa Essa pessoa está disposta Essa pessoa Olha Seja lá Como for Ela pensa em vir Tá Ela Ela se mantém disposta Aqui Se mantém aberta Tá Para um relacionamento E aqui gente Olha Saiu Que essa pessoa Vai cortar Uma amizade Tá Tô vendo aqui A carta do cão Junto com O afoice Então pode ser Que essa pessoa Tenha que cortar Alguma amizade Para estar com você Consulente Ou pode ser Também Que ela queira cortar Esse sentimento De apenas Amizade Entre vocês Tá Aqui pode ser As duas coisas Aí vocês se adaptem A situação de vocês Tá Eu vejo essa pessoa Ou ela vai cortar De repente Algumas amizades Para estar com você Tá Ela está disposta A isso Já que ela está aberta Já que ela vai se movimentar Ela vai tomar Algumas atitudes Aqui Uma das atitudes Vai ser cortar Algumas amizades Ou então Como eu falei Se vocês são Apenas amigos Porque tem muita A leitura aqui É coletiva Né gente De repente Você é o amigo Né Você é a amiga Da pessoa Né Então ó Essa pessoa Vai cortar Né Essa amizade Mas Para te propor Algo mais sólido Tá Ó Por isso que saiu A transformação Aqui né Do lado Da árvore Né Para você ter Um relacionamento Mais sólido Uma transformação Vai acontecer De repente Você tem uma amizade Sólida com essa pessoa Mas que vai se transformar Em algo mais Né Que vai se transformar Aí Num relacionamento amoroso Tá Pode ser também Tá gente Aqui Né Me veio Né Essa intuição Então pode ser Então pode ser isso Também Para algumas pessoas Tá Claro que Aqui eu vejo Que são para algumas Pessoas Apenas Tá Na maioria Eu acredito Que seja Essa pessoa Cortando Algumas amizades Aí Para poder Firmar Um relacionamento Sólido Com você Então olha Gente Muito positivo Aqui né E vamos ver O aconselhamento Aqui do oráculo E esse aconselhamento Agora É para você Consulente Faz a sua mentalização Aí Se você quiser Perguntar alguma Outra coisa Fique à vontade Tá Agora Esse é o momento Aqui Que você quiser Ou em relação A leitura Vocês é que Decidem Olha É no cumprimento Das pequenas tarefas Cotidianas Né Do dia a dia Que grandes obras Se consolidam Então gente Olha No dia a dia É naquele né Cada dia um pouquinho É aquela história né Que né De pouquinho em pouquinho Você chega lá Ó É no cumprimento Das pequenas tarefas Cotidianas Que grandes obras Se consolidam Então É no pouquinho né É no dia a dia Que você vai conseguir Chegar lá No seu objetivo maior Lá na né No principal né É devagar tá gente Não é tudo de uma vez Olha É de pequenas Em pequenas tarefas Tá E eu vou tirar Mais um aqui ó Mais uma Mais um aconselhamento Uma mensagem cigana Aqui agora pra você Que vem também Como aconselhamento Tá meus amores Se quiserem fazer Experimentalização Também pode Tá Fiquem à vontade Saíram duas Então não vou considerar Tá gente É Vamos lá Sempre colhemos Que é no cumprimento Que é no cumprimento Das pequenas tarefas Tá vendo Então você vai plantar Mesmo que for uma minúscula A semente ó Poderá Conter frutas saborosas E a sombra E a sombra necessária Na estrada da vida Então as vezes A semente é pequena Mas dali Vai surgir né Bons frutos E aqui saiu a carta Da árvore Também né Aqui pra vocês Olha Na leitura de vocês Também saiu a árvore Aqui tá vendo Então olha só né Como que vocês estão Conectados aí Com essa energia né Da árvore A árvore fala de solidez Meus amores tá Que não começa Do dia pra noite não né Aqui como tá falando Os aconselhamentos Primeiro você vai plantar A sementinha né Sempre colhemos Os frutos Do que plantamos tá Então primeiro Você tem que plantar Depois você cuida Da sementinha Que aí você vai ter Frutas saborosas né E até mesmo É uma sombra Tá E agora aqui ó Chegou o seu tempo Desfrute da proteção Do equilíbrio E da felicidade Continue semeando Boas sementes Viu meus amores Que lindo hein Continuem aí né Semeando as suas sementinhas Porque a hora da colheita Vai chegar É isso que eu estou vendo aqui Tá E ó Basta que você continue Fazendo aí A sua parte né A sua parte Que a hora da colheita Sempre chega tá Então é isso Meus amores Olha Espero de coração Ter ajudado aí vocês Se vocês gostaram Deixa um joinha aí pra mim Quem puder compartilhar o vídeo Compartilhe com outras pessoas Que assim vocês me ajudam a ajudar outros Se foi importante pra você Se trouxe né Uma mensagem que contribuiu aí Com você Me ajude né A compartilhar Que assim vocês me ajudam a ajudar outras pessoas Tá bom meus amores E minha gratidão a todos vocês Um excelente restinho de domingo Um beijo em cada um de vocês E até a próxima Tchau Tchau Tchau